Preciso urgentemente de uma mentira convincente em minha mente Preciso urgentemente de uma mentira convincente Alguém aí nessa multidão pode me dar com precisão Alguma solução ou não da tal situação sem direção Alguém aí ainda briga pela liberdade, me diga E aquela tal de felicidade aqui nessa cidade, aqui bobagem Preciso urgentemente de uma mentira convincente em minha mente Preciso urgentemente de uma mentira convincente E eu preciso de Deus nosso Senhor E eu preciso de Deus ao meu amor E eu preciso de um professor que me ensine quem sou, seja lá o que for Alguém aí realmente é feliz Alguém aí é o que sempre quis Alguém aí tem motivos evidentes pra sorrir Preciso urgentemente de uma mentira convincente em minha mente Preciso urgentemente de uma mentira convincente E eu preciso de um professor que me ensine quem sou, seja lá o que for E também de um professor que me ensine quem sou, seja lá o que for Mas firina, bíblia e o anador O futebol, gol, driblei a minha dor Quem sabe sexo, droga e rock'n'roll Pô, sacou! Bebeu, fumou e tem gente que rezou Uma poesia pra falar da minha dor Pra expor que soa, tu pôs teu fingidor Um festival pra expor a minha dor E o canto Tantas emoções Que o clube doatrou E no cartabal sambou Preciso de uma ilusão A ilusão do futuro canibou O do reclamo que o passado projetou Com a esperança de suportar a dor Quero ir pro céu, mesmo de elevador O líder pra direcionar a minha dor Getúlio Alá e Nabucodonos Sou César Pitons Isso que o povo venerou A voz do povo é a voz do Senhor Barra, rapaz, barra, rapaz, barra, rapaz Votou no mentiroso para ser governador Pra passear, para ser o vencedor Não é nada disso que me ensinou Não é nada disso que me ensinou Não é nada disso que me ensinou Não é nada disso, não, 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 senhor E pra você E pra você aí Já se enjoou, já se estressou E grilou Porque o cara aqui errou Peraí, peraí, só mais um pouquinho, por favor Porque ainda não acabou Porque ainda faltou Um sentido Para viver em senador Preciso gentilmente De uma mentira como incendia em minha mente Preciso gentilmente De uma verdade De uma verdade Conveniente Eu sou desprende A minha mente Eu sou desprende Mas olha em frente Amigo Eu sempre peço É o que eu tenho Seja lá